Sou o Thales Camargo e esse é o podcast Endorfina. Eu acabei indo pra essa maratona do Rio, minha esposa não foi, a minha mãe iria comigo, só que ela ficou gripada na semana e eu fui sozinho. Falei, cara meu, pô, vamos lá né, tô sozinho aqui mais uma vez né, já tava sozinho naquele momento ali do hospital, ali sozinho, vamos lá, fiz a maratona, larguei e eu tava muito condicionado e ao mesmo tempo eu tava agradecido por estar ali, meu, vamos falar que em três meses eu treinei pra fazer uma maratona, só que eu parti do momento zero ou abaixo, sem força, sem condicionamento, nenhum. E aí quando a gente saiu né, tem aquela coisa, não tinha tanto aquele negócio de balão pacer, sub, que hoje você corre a prova, você erra se você quiser né, você tá, tô no ritmo errado, mas tem um balão na sua frente e um balão atrás né, você correr ali e o pessoal te ajuda. E aí eu lembro que no dez quilômetros o pessoal correndo ali, todo mundo começou a perguntar, você vai pra quando, você vai pra quando, aí ninguém entendia né, eu falava, meu amigo, eu tô aqui só celebrando a vida né, então vambora. E eu fui, fui fluindo, fui fluindo, fui fluindo e eu lembro um fato engraçado que eu tomei um gel e a gente brinca, que tomei um gel acho que com água e eu respirei errado, deu aquela dor do lado de respiração. Aí eu falava, cara não acredito, não hoje não, eu levantava o braço, tentava me gesticular pra ver se soltava aquilo, e aí liberou, voltei a encaixar a respiração de novo e fui embora. Resumindo, quando eu cheguei no 35, eu ainda tava correndo super bem, tava, vamos falar, se tem muro, se não tem esse muro da maratona, aí eu passei, eu pulei, e quando eu cheguei no 35, eu dei conta, falei, cara, eu tô vivo, e aí caiu a ficha, eu falei, cara, eu tô vivo e eu tô correndo abaixo de 3 horas a maratona. Meu, não faz, como assim, 3 meses, 6 meses eu tava na UTI falando, puta, se eu tô vivo agora, posso começar a caminhar? E eu terminei essa maratona pra 2 horas e 57. Uau! E eu lembro que assim, eu fui chorando, ninguém entendia, né, se era a dor, se eu tava com algum problema, eu fui chorando do 37 até o final, e eu acabei sozinho na grade, que não tinha nenhuma, assim, pessoa me esperando ali, foi um momento único ali de, vamos falar de sentimento, de gratidão, eu falava, cara, o que que eu passei, o que que eu superei? Aí eu falei, pô, tá legal, agora vou voltar pro triatlo. E aí, você vê, tudo que você passa, acho que naquele momento tão difícil, você fala, putz, mas normalmente passa esses momentos difíceis, serve pra um fortalecimento, alguma coisa, não naquele momento vai te trazer imediatamente uma resposta ou algum crescimento, mas no decorrer da vida você vai entendendo, né, então eu falo que depois de uma toxoplasmose e a pessoa falar que quanto tempo você precisa treinar pra uma maratona, eu falo, depende da maneira que você treina e a vontade que você quer, então eu acho que isso foi fundamental pra, depois de tudo isso, ainda colocar uma maratona pra 2 horas e 57 lá no Rio, que é uma maratona que não é uma das mais fáceis, né, então foi muito legal. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Música 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 Música